Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer uma maquiagem não totalmente para a Páscoa, você pode usar em outra ocasião especial, vocês podem usar para ir no shopping, para passear à noite, whatever gente, essa maquiagem é muito neutra, eu gostei muito dela porque ela não ficou forte, ela ficou bem delicada, bem feminina mesmo, então essa é a maquiagem. Eu achei que ficou parecendo uma coelhinha, só que sem ser uma coelhinha, sabe, sem as orelhinhas, eu achei muito fofo. E eu espero que vocês gostem também. E antes de começar o vídeo, meninas, eu gostaria de saber se vocês querem que eu faça uma maquiagem de coelhinha para a Páscoa, porque eu acho isso super fofo, eu já fiz isso antes e eu vi que tem pouca variedade de maquiagens de coelhinha no canal do YouTube, então se vocês querem saber como fazer uma maquiagem de coelhinha, deixem nos comentários aqui abaixo do vídeo, que eu faço para vocês antes da Páscoa, tá bom? Se vocês querem saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Bom, então vamos começar, meninas. Hoje eu vou estar aplicando o lápis bege da linha d'água, que vocês já conhecem. E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. E eu vou espalhar com o dedo mesmo. Agora eu vou pegar um pincel de pálpebra, usar esse aqui meu da Maquilã. Hoje, gente, eu vou usar essa palhetinha que eu estou amando da Essential Makeup. Eu não conhecia, por verdade, a marca, mas eu fui numa consumaria aqui da minha cidade e a menina me falou que essa palhetinha não é super boa. E eu resolvi comprar para saber se era realmente boa, né? E eu estou amando ela. E eu vou pegar esse roxinho aqui, ó. Esse do lápis vai ficar aqui de cima. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Agora eu vou vim com esse roxinho aqui, ó. Embaixo do meu lápis. Esse daqui. E eu vou pegar ele com um pincel de somar. E eu vou aplicar aqui, ó. No canto e perno do rosto. E vou puxando aqui pra cima. Só que eu não vou puxar, tipo, totalmente. E eu vou puxar só até o meio do outro. Então eu vou puxar aqui. Vou descer aqui, ó. E vou fazendo a minha ideia aqui pra dentro. Depois de fazer isso, eu vim com o pincel menorzinho. Tem meio pequenininho mesmo. E eu vou pegar a mesma sombra roxa. E vou aplicar aqui embaixo. Gente, esse roxo é muito bonito. Eu dei um minuto roxo em uma uva. Sei lá. Enfim. Eu vim com o pincel lápis, assim, bem pequenininho. E eu vou aplicar esse tipo branco aqui, ó. No canto e no perno do olho. E agora eu vou pegar um outro pincel. E só pra eu também. E eu vou pegar esse preto aqui, opaco. É a mesma palhaça também. E eu vou aplicar aqui, ó. No fundo. No canto externo também do olho. Vou fazer tipo um vezinho. Aqui, ó. Eu não vou fazer aqui fora. Eu não vou fazer nessa parte aqui. Eu vou fazer na parte de dentro. Um pouco pra dentro já. E eu não vou puxar muito pra... Eu não vou puxar pra dentro. Pra você simplesmente deixar ele assim. Na parte de fora mesmo. E eu como eu não quero nada tão invejelado. Eu não vou colocar tanto preto nisso, né. E agora com o pincel de esfumar. Esse meu gordinho. Da P&W. Eu vou esfumar toda essa maquiagem. Desde o preto até o roxo de cima. Agora com o pincel gordinho. Grande. Eu vou pegar esse bege aqui. Opaco também. E eu vou iluminar minha sobrancinha. Eu vou botar com o pincel de esfumar. E eu vou esfumar mais um pouco. Pra formar um degradê. Eu vou pegar um pincel de topo reto. Assim. E eu vou pegar o mesmo preto que a gente usou. Pra esfumar. E eu vou traçar a linha que eu quero delinear o olho. Só pra deixar o delineado mais preto. Você pode optar de fazer isso ou não. Eu faço com o negócio de delineado bem pretinho. Ainda mais com uma casta florida. Eu acho que tá um belo de um destaque. Bom. Depois de marcar com a soma preta. Eu vou pegar esse meu lápis da Fenza. Preto. E eu vou passar por cima. Desse marcado preto que a gente fez agora. Pra finalizar o delineado. Eu vou usar esse meu delineador em caneta da linha UltraSexo da Avon. E eu vou passar por cima disso que a gente fez agora. Essa marca com preta. Um delineado nunca fez o outro. Eu queria entender a lógica disso. Porque até hoje ainda tô... Né? Agora eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água. Eu vou usar o meu da Natura Cajal. Tá acabando já. Nossa gente. Eu amo esse lápis. Bom, e pra finalizar vou usar minha máscara de cílios da One by One. Da Maybelline. E eu vou passar o rímel e já volto. Voltei. E agora eu vou terminar de fazer a pele com vocês. Pra fazer a pele hoje eu utilizei a minha base da Vult. É o meu número 1. Corretivo. Que eu vou terminar agora de corrigir. E eu usei o meu da Vult também. Número 1. Vou aplicar com o pincel assim ó. De corretivo mesmo. Vou passar aqui embaixo, abaixo dos olhos. Vou corrigir aqui no lado do nariz também. Pra não ficar marcadinho. Aqui no canto da boca. Aqui embaixo também. Agora eu vou aplicar o meu pó. O meu é da Maybelline Natural. Número 3. Aqui faz o pó mesmo. Vou dar um ar opaco. E na maquiagem. Também pra segurar ela. Olha aqui meu rosto é bem maravilhoso. Vou passar um pouquinho também em cima dos meus lábios. Vocês podem estar optando por fazer contorno ou não. Hoje eu não vou fazer contorno. Aquelas estou com frikície. Mentira. Eu vou pegar o meu blush da Jasmine. Esse meu é um rosa mais fechado. Ele é muito fofo. E eu acho que combina super com a maquiagem. E agora eu estou terminando a maquiagem com um batom. Hoje eu vou estar usando o meu da Vult. Ele é o número 26. Ele é um rosinha bem florinho. E eu acho que ele super combina com essa maquiagem. Então é isso meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Clique em gostei aqui embaixo. E inscreva-se no meu canal. Para acompanhar meus vídeos em primeira mão. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.